Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Rebolo, sou ultramaratonista aquático e treinador de águas abertas. E hoje eu vim falar com vocês a respeito do calendário de provas. Como vocês sabem, a maratona aquática no Brasil está muito difundida e todos os finais de semana tem alguma prova. Às vezes, duas, três provas no mesmo final de semana. Como escolher? O vídeo anterior que eu subi aqui no YouTube, eu falei sobre a quantidade de provas que vocês fazem ao longo do ano. Eu sei que muita gente gosta de competir e acaba escolhendo 30 provas no ano. Fica praticamente o ano todo competindo. E aí sempre questiona sobre a evolução, não estar evoluindo. E hoje eu vim falar com vocês a respeito do calendário. Como escolher as provas? A minha sugestão é que vocês escolham de duas a três provas no ano. Como provas principais, aquelas provas alvo, que você tem o objetivo de fazer um grande resultado. E escolher mais duas a três provas como treino, como escada para chegar nessa prova principal. Se por acaso vocês escolherem outras provas menores, utilizem-as como treino, sem cobranças de resultado e apenas como se fosse um treino a mais, um treino do final de semana. Porque se vocês ficarem competindo todo final de semana, com certeza não vai ter evolução. E vocês precisam treinar para ter evolução. Se vocês ficarem toda vez competindo, 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 não vão conseguir treinar do jeito que é para ser treinado no final de semana, no sábado ou no domingo. Então pessoal, procurem analisar bem, sejam bem criteriosos na escolha das provas, porque infelizmente vocês não vão conseguir dar resultado bom e melhorar todos os finais de semana. Então escolham de duas a três provas para dar resultado, treinem muito para essas provas. Utilizem mais duas a três provas como prioridade B, que não é tão importante, mas é uma escada para chegar na prova principal. E se por acaso escolher outras provas, não se cobre. Vá lá, execute, faça seu melhor e divirta-se. Ok pessoal, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Se você já está inscrito, compartilhe, porque essa informação pode ser importante aos amigos de vocês que gostam de fazer prova todo final de semana e não sabem como escolher as principais provas. Deixe o seu like para o YouTube entender que o assunto é relevante e entregar para mais pessoas. Se você quiser escrever um comentário, comente, porque aí eu gosto de trocar ideia com vocês. Ative o sininho, que toda vez que eu colocar um conteúdo novo, você receberá a notificação. Um grande abraço, bons treinos e boa escolha no calendário de provas.